O meu pai tem olhos como o de fogo E a sua voz é como a de um trovão E o meu pai, a própria força nunca é vencido Ele é pai de órfãos Seu banquete está posto para quem o recebe E o caminho é estreito, mas a porta está aberta E ele guia todos os meus passos Ele é pai de amor O meu pai é bom O meu pai é bom O meu pai é bom Eu não sei sobre os outros Mas eu sei que o meu pai é bom Seu banquete está posto para quem o recebe E o caminho é estreito, mas a porta está aberta E ele guia todos os meus passos Ele é pai de amor E o meu pai é bom O meu pai é bom O meu pai é bom Eu não sei sobre os outros Mas eu sei que o meu O meu pai é bom 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 Vem com sua glória Derrama o seu fogo Vem com sua glória Derrama o seu fogo E vem com sua glória Derrama o seu fogo E vem com sua glória Derrama o seu fogo E o meu Pai é bom, bom E o meu Pai é bom, bom E o meu Pai é bom, bom Eu não sei sobre os outros Mas eu sei que o meu Pai é bom, bom E o meu Pai é bom, bom E o meu Pai é bom, bom Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu pai é bom E o meu pai é bom E o meu pai é bom Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Meu pai é bom Meu pai é bom Meu pai é bom